E o Alim Prudente, com o avanço da vacinação e a queda de casos de Covid, o centro de triagem vai reduzir o horário de atendimento. Vamos falar com o Nakato mais uma vez que está por lá. A mudança vale a partir de quando? Como é que vai ser esse rearranjo de atendimento, Nakato? Exatamente, Casa Grande. A partir de segunda-feira, dia 27, o centro de triagem passa a atender em novo horário das 8 da manhã até as 5 da tarde. Até o domingo, o pessoal continua trabalhando aqui entre 7 e meia da manhã e 6 e meia da tarde para atender a população. Mas como a gente está vendo, está bem tranquilo, está vaziozão mesmo, porque como você disse, à medida em que a imunização avançou, os casos de Covid acabaram caindo, inclusive mês a mês. No mês atual, a gente tem aqui 376 confirmações, uma média de 18 casos por dia. Então, por conta da baixa demanda da procura aqui de pacientes para atendimento no centro de triagem, que fica anexo ao Coabão aqui na zona oeste, a prefeitura então decidiu por essa redução no horário de atendimento. E aos finais de semana, atendimento para esses casos ficam concentrados nas unidades de pronto atendimento, Ana Jacinta e também no Jardim Guanabara, Casa Grande. Valeu, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado por assistir.